Era uma voz vulgar, uma minha, uma voz de mulher, às vezes não muito clara, mas abri-lhe depressa a entendê-la, mesmo quando se misturava um pouco nos meus ouvintes. Já reparou que são sobretudo as mulheres que ao longo dos tempos têm escutado vozes? Mulheres histéricas? O Acá gostava das histéricas. Foram elas as raízes da sua obra, da sua vida. As mulheres histéricas. As mulheres loucas que dizem ouvir vozes, ou uma voz. As bruxas ouviam vozes também. Sempre ouvimos vozes, todas. Já alguma vez pensam nisso? Ema, de Maria Teresa Horta Olá a todas e a todos. O meu nome é Catarina e esta é a Farmácia Literária. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago mais um vídeo de opinião, na minha mais recente leitura, daquela que é uma das minhas autoras, escritoras, poetisas preferidas de sempre. Aquela que é a minha ídola viva, como eu costumo dizer. E claro que estou a falar da minha querida Maria Teresa Horta. Aqui, com este romance chamado Ema. Eu estou a fazer este vídeo de opinião a quente. Eu acabei de ler esta obra há uma hora, se tanto. E neste que terminei, tenho estado, assim, em estado sem investigativo, a tentar assimilar e integrar tudo aquilo que eu senti com esta obra. E só me ocorre dizer uma coisa, para começar, que é Maria Teresa Horta nunca desilude. Nunca, nunca desilude. E este Ema é mais uma prova disso. E então, eu não posso contar-lhes muito nesta obra, porque senão estaria a contar-lhes uma história. Aquilo que eu posso dizer é que o pano de fundo desta obra é a violência continuada sobre as mulheres. Ao longo de várias gerações. A nossa personagem principal é a Ema. Mas não é só uma Ema que temos aqui. Nós temos aqui várias gerações de Emas. Avós, mães, finas, netas. Todas chamadas Ema. E todas com um estorial de violência, loucura. A loucura aqui, personificada, como é óbvio. Aqui um contínuo de maus tratos. Físicos, emocionais, mentais. Mas, eu estou assim engasgada, porque eu não consigo encontrar palavras para fazer esta opinião como deve ser. Como eu estava a dizer, nós temos aqui, então, recrutadas várias gerações de várias Emas. Todas elas com este frio condutor, que liga tantas e tantas mulheres, que é a violência, nas suas mais variadas formas. Com um grande enfoque, claro, está para a violência doméstica. Mas, lá está, isto é contado à maneira de Maria Teresa Horta. Que, o que faz com que isto seja ainda mais sublime. Não é uma obra fácil de ler, e eu aviso já. Tal como, a paixão segundo Constância Horta. Este livro, este romance é muito, muito semelhante. No estilo narrativo, a paixão segundo Constância Horta, também da Maria Teresa Horta, que eu também já li. E não são obras fáceis de ler, quer pela profundidade e pela densidade da própria história, quer pela construção narrativa. É uma obra entre presente e passado. O livro é a várias vozes, com várias, neste caso, com várias, com as várias Emas, a história das várias Emas, mas de uma forma entrelaçada. Por exemplo, na mesma página, nós temos três Emas diferentes. A história das três Emas diferentes. Daí, ser uma obra não fácil de ler. Eu, como já estou habituada ao registro, para mim, conseguir facilmente entrar na narrativa. Mas, para quem nunca leu Maria Teresa Horta, pode achar estranho e pode não conseguir, logo à primeira, entrar dentro da história. Como eu dizia, isto é, para mim, é mais uma obra sublime. Isto é, isto é uma preciosidade. Eu sou suspeita, claro, mas, isto é de uma crueza, de uma nudez tão grande. É de uma intensidade tão grande que nos revolve aqui as entranhas, sabe? Mexe-nos mesmo aqui com os órgãos vitais a dar-nos uma náusea de revolta que é quase impossível de controlar. E são poucos os livros que fazem isto, que têm este poder sobre nós, ou sobre mim. E esta obra, uma vez mais, revolveu-me aqui por dentro. Maria Teresa Horta tem esse dom de vir cá, quase que raspar na ferida e pôr tudo a nu e deixar a descoberto o que temos cá dentro, a nossa alma e a nossa condição de mulher. É sobre isso que fala esta obra, é sobre a condição da mulher, a condição essa que foi perpetuada ao longo de várias gerações. A violência no casamento, a violência social. A mulher ser obrigada a manter as aparências, a estar calada, submissa, impecável, a ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma dona de casa exemplar. Não poder ler, não poder opinar. Aquilo que todas nós já sabemos que aconteceu e que ainda continua a acontecer, infelizmente. E nesta obra, Maria Teresa Horta, expõe-me isso de uma forma genial, a meu ver. De uma forma duríssima e cruíssima. Eu não posso dizer o que vai acontecer, mas deixa-me ver aqui, a ver se eu posso desmandar mais alguma coisa que esteja na sinopse. Posso-me vos dizer que há aqui um grito também de revolta por parte da última Ema. Uma vingança quase por todas as Emas da sua família. Pela avó, desta última Ema, que foi assassinada, pela mãe, desta última Ema, que foi internada por uma louca. E isso era algo recorrente. Nas décadas de 20, 30, muitas mulheres foram internadas, foram dadas como loucas pelos maridos. O único que queriam separar-se ou o único que não aguentavam mais sofrer maus tratos. E então, havia todo um concluio, inclusive com o aval de grandes personalidades médicas da nossa história. Que não haviam suas mulheres como loucas. E elas eram internadas em hospitais psiquiátricos, onde ficavam toda a vida. Só porque queriam negociar-se ou... E isto é algo que mexe muito comigo. É revoltante saber o que estas mulheres passaram. Principalmente com o consentimento de toda uma sociedade. E o consentimento de médicos na nossa praça pública. Que eram coniventes com este tipo de maldade. De que estas mulheres eram vítimas. E isso é algo que me dói muito. E que me revolta ao ponto de me emocionar. Enfim... E nós vemos aqui isso também, nesta obra. Uma das emas que é entrenada em nada como louca. E como ela própria diz aqui... Fui violada uma vida toda. E agora esta é a minha violação final. É ser nada como louca quando eu só queria ser livre. E acho que não preciso de dizer mais nada. Eu não sei se vos recomendo esta obra. Por um lado é claro que recomendo. É claro que eu queria que todas... Principalmente todas as mulheres lessem isto. Isto está. Mas se calhar não é uma boa obra para vocês começarem. Se nunca leram Maria Teresa Horta. A quem gosta de poesia, como foi o meu caso. Eu comecei Maria Teresa Horta com a poesia. A quem gosta de poesia, é claro que poderá já começar. Então, quando é na poesia de Maria Teresa Horta. Quem não gosta de poesia, ir diretamente para uma obra destas. Se calhar não é a melhor forma. Não é necessário. Por isso, o meu conselho é, se quiserem iniciar a vossa leitura das obras de Maria Teresa Horta. Comecem por um livro de contos que ela tem, que se chama Meninas. É um livro de contos com personagens femininas só. E apesar de ser igualmente duro e visceral, talvez seja a melhor obra para iniciarem então, para se iniciarem então com esta grande senhora, que é Maria Teresa Horta. Que é a minha ídola viva. Não só pela sua obra escrita, mas por tudo que ela fez em prol dos direitos dos mulheres, principalmente durante a ditadura salazarista cá em Portugal. Aproveito para dizer que em breve vai sair aqui no canal um vídeo só dedicado a Maria Teresa Horta. E é um vídeo incluído num projeto que eu estou ainda a desenvolver com muito gosto para trazer aqui ao canal. E é um vídeo, se já leram Maria Teresa Horta, então, força, leiam este tema. Se não leram e mesmo assim ficaram curiosos, leiam, mas preparem-se que é uma leitura difícil e é uma leitura duríssima, mas é uma leitura solida, genial, brilhante. É uma leitura pura, é uma leitura pura, é poesia em prosa, é uma obra-prima. Esta senhora é toda ela uma obra-prima. E mais não digo, porque já estou aqui a trocar-me toda, enfim, então aqui mais esta sugestão de leitura. E digam-me nos comentários se já leram alguma obra de Maria Teresa Horta, seja poesia, seja então algum dos seus romances. Se já leram, digam-me o que é que, qual é a vossa opinião, se já leram este tema, partilhem também comigo o que é que vos fez sentir esta obra. Então, eu ia gostar muito de saber e de conversar convosco a ser desta preciosidade. Terminou então assim este vídeo. Deixo-vos um beijinho muito grande, boas leituras e até ao próximo vídeo. Mua! Mua! Tchau.